Muito, né? Vamos lá pra gente encerrar esse bloco rapidinho. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Não é maior do que o amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma pra lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você.